Música Cidadão Sira lamenta o funcionário do Palácio Presidencial, Nebelasimu, Sira, Nia, Proposta. Música Cidadão Sira lamenta o funcionário do Sira e do Palácio Presidencial, Nebelasimu, Sira, Nia, Proposta, Na Bolsa Estudo, Na Negócio União, Nebelasimu, Sira, Nia, Submete, Na Presidente da República. Cidadão Sira Triste, Na Considera, Discriminas, Na Sira, Tamba Pedido, Proposta, Nebelasimu, Sira, Nia, Submete, Na Palácio Presidencial, Funcionário Sira, Simudete, Sidadão Balung, Na Proposta, No Seluc, Sira, Lassimu, Na Proposta, Sira, Ne, Soedete, E, Aportam OIN. Sira, 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 Presidente ou, Sira, Parlamento, Sira, 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 O que é o Presidente? E aí A URONA, IHA RADI, IHA TILBESAU, DEU DOCUMENTOS PARA A PRECEDENTA NIA E TARA CLARAN. A MAI FALI, NA IULUN LOCKETE DALAN, LIMANHO AIN TAKA TAFALBA AMI POVO, NECONHA BASHAIDA. Hatam Balamentação Hirakne, a Junta-Chefe Casa Civil, Enriqueta da Silva, LIHU-SI CONFERENCIA BA IMPRENSA INFORMA, PRESIDÊNCIA REPUBLICA LA IHA ORIENTAÇÃO NO LAHAÇAI CIRCULAR RUMA, ATO ESTUDANTE NO CIDADÃO BAIBAIN HATAM A PROPOSTA. A ATAÇÃO POLÍTICA IDA BAI COMUNIDADE SIRA ATO HATAM A PROPOSTA. MÓS, LA IHA MÓS, CIRCULAR RUMA, NEBHAÇAI Oficialmente BAI COMUNIDADE SIRA E OU BAI ESTUDANTE SIRA ATO MAI FUSSO ESCOLARCHIP, ENEGA BOLSO DE ESTUDOS ENEGA. LIU-SI CONFERENCIA DA IMPRENSA COMUNICA BAILEES COMUNITARIO SIRA, AUTURIDADE MUNICIPI SIRA, AUTURIDADE POSTO SIRA, CHEF DO SUCUR SIRA, CHEF DE ALDEIA SIRA, CATA PRESIDÊNCIA LA IHA ORÇAMENTO DISPONÍVEL ATO ATENDE ACTIVIDADES SIRA, NEBHAÇAI. ACTIVIDADES SIRA BITAI DURANTE LA OAKBAKOTU, NEBHAÇAI, ACTIVIDADES GOVERNU, NEBHAÇAI. PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA, TAU MATAN ATO CONTROLA ACTIVIDADES SIRA, NEBHAÇAI. PEDIDOS PARA HATOMA IHA PALAÇO PRESIDENCIAL, LÁ HATENE SEEMAKA HALO INSTRUMENTO, NEBHAÇAI. HARUKA MOBILIZA COMUNIDADE MAIHA, NEBHAÇAI. ALÉM DENÉ, PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA DESCONFIA, EMA BALUM MAK MOBILIZA CIDADÃO SIRA, PARA HATAMA PROPOSTA, NUNE SIRA SEIBU KATUIR AUTOR SIRA, NEBHALANÇA A INFORMAÇÃO. DEDÃO NÉ, PROPOSTA HAMUTO KERI HUNG NEN, MAGHATAMA ONA IHA PALÁCIO PRESIDENCIAL, MAIBE PARTE PRESIDÊNCIA REPUBLICA SEI HARE, ATO IDENTIFICA, RODICANALIZA BA MINISTÉRIO SOLIDARIADADE SOCIAL NO INCLUSÃO, MINISTÉRIO EDUCAÇÃO JUVENTUDE NO DESPORTO, MINISTÉRIO ENSINO SUPERIOR CIÊNCIA NO CULTURA, NO PROPOSTA BALUM NEBHA LIGA BA INFRASTRUTURA, SEI CANALIZA, BAIRE MINISTÉRIO OBRAS PÚBLICAS. BEM-VINDO A XIMENES, DIAMEN.